Olá, estamos no ar aqui pela RPM Rádio ao vivo e pela JPTV gravado com o programa Estúdio Aberto, um resumo das notícias que são o destaque aqui na região do Vale do Rio Caí, no Brasil e do mundo, a gente traz notícias aqui importantes dessa manhã, depois do feriado, está aqui comigo a Clarice Almeida, muito bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano, bom dia a todos que nos ouvem. Bem, Clarice, estamos trazendo informações aqui sobre, só confere que está aberto aqui, estava fechadinho o nosso microfone, agora sim. Então, eu repito, bom dia, bom dia, Adriano, bom dia a todos que nos ouvem. Muito bem, Clarice, trazemos notícias importantes da manhã desta quarta-feira, depois do carnaval, como eu disse, estamos ao vivo aqui na RPM e gravado pela JPTV com várias informações que estão aqui no nosso portal JP News também, e uma delas fala que paradas de ônibus estão caindo aos pedaços, inclusive os usuários dizem que as paradas de ônibus não protegem contra o sol e nem contra a chuva. Exatamente, Adriano, é uma situação bastante complicada, relatada pelos usuários aí do transporte público municipal, as paradas estão literalmente, não é força de expressão, literalmente caindo aos pedaços. Na fotografia que a gente vê nesse momento no portal JP News, mostra bem do que estamos falando, a estrutura está caindo aos poucos, uma parte já caiu, a outra dá sinais de que também irá cair. Além disso, a aba principal de proteção já está inclinada, também dando sinais de que há algo errado e que durante um temporal ou uma ventania pode vir a cair. Eu inclusive já presenciei em dia de vento a estrutura da cobertura balançando ali e pode até machucar alguém, né? Apesar do material não ser um material muito pesado, resistente, ele no momento que cair sobre alguém poderá machucar. E eu falava com o pessoal que estava ali aguardando o ônibus e eles me falavam que essa situação que a gente vê aqui no centro da cidade é comum também nos bairros. Inclusive a moradora relatou a situação do bairro Aeroclube, aonde nem mesmo há uma estrutura semelhante a essa. Existe aquele antigo modelo de parada ainda com uma telha cobrindo o local e inclusive ela relata que essa telha está enferrujada, ameaçando a cair também, o que pode vir a machucar alguém. Já voltando ao centro da cidade, na mesma rua, na João Pessoa, próximo à esquina com a Oswaldo Aranha, tem uma outra parada que também há bastante tempo já apresenta problemas. Inclusive o banco teve que ser reforçado, o banco que é de uma estrutura, enfim, uma estrutura bastante frágil, bem leve, não aguentou o peso dos usuários e teve que ser substituído por uma tábua. Atualmente o que a gente vê lá é uma tábua servindo de banco. É recorrente esse problema nas paradas, essas estruturas que foram substituídas há cerca de dois anos, mas que na verdade desde sua instalação já apresentavam esse tipo de fragilidade. A palavra correta é fragilidade, são estruturas muito frágeis e que realmente não protegem do sol. A gente vê nos dias de sol, as pessoas ficam totalmente expostas, nem se diz ainda em dias de chuva, né? Eles ficam totalmente molhados, não tem proteção alguma. Uma senhora me falou que aquelas estruturas estão ali para embelezar e não para proteger. Muito bem, continuamos aqui com informações, o portal JP News traz a notícia que a infraestrutura do Parque Centenário de Montenegro deve ser melhorada para receber o terceiro rodeio da integração. Inclusive temos uma entrevista aqui com o prefeito Paulo Azeredo, onde ele fala do rodeio. Também o Estevão Carpes foi o coordenador do evento e ele destaca aí que a estrutura vai ser melhorada para o ano que vem. Isso mesmo, Adriano. O prefeito falou comigo e falou da sua vontade de criar um espaço mais aconchegante, digamos assim, e proporcionar uma melhor acomodação, inclusive para as entidades tradicionalistas. Ele pretende disponibilizar espaços com metragens iguais para as oito entidades tradicionalistas que estão cadastradas junto ao município, para que elas possam montar suas tendas, suas próprias estruturas, para nos períodos de rodeio ficarem melhor acomodadas. Ele pretende ainda, com o apoio de empresários da cidade, fazer a cobertura da cancha onde acontecem as gineteadas. Ele espera que interessados colaborem com o valor para a cobertura do local e, em contrapartida, o município vai oferecer espaços para propaganda. Eles vão poder colocar banners, cartazes, enfim, ao longo da pista, na extensão da pista, sinalizando suas empresas e mostrando que colaboraram para a cobertura do local. Além disso, o Estevão Carpes, ele falou sobre a necessidade de mais banheiros, já que o público, o número de público tem crescido a cada ano que passa e ele quer oferecer melhores condições. Eles querem fazer dez novos sanitários e também dez novas estruturas de vestiário, mais próximos ao local onde o rodeio acontece. Ele falava que existem banheiros no Parque Centenário atualmente. O problema é a distância, eles ficam mais na entrada do parque. Então, quem fica acampado fica longe desse local. A ideia é construir os banheiros próximos ali ao ginásio Azulão ou à pista de rodeio, ao acampamento, onde as famílias ficam. Uma outra questão destacada durante o rodeio foi justamente esse encontro de famílias e de gerações. O rodeio reuniu muitas famílias, desde o avô, o neto, enfim, crianças e pessoas de mais idade no mesmo ambiente, relembrando a cultura, a tradição, né, através do rodeio. E o prefeito, tanto o prefeito quanto o Estevão, esperam que isso seja fomentado cada vez mais, né, que a cada ano que passe o rodeio cresça e traga pessoas de fora para participar. E por isso, então, eles pretendem investir mais na infraestrutura do parque. Muito bem, Clarice, trazemos mais notícias aqui. O portal JP News traz um balanço que o prefeito Paulo Azeredo fez de sua viagem a Brasília e ele informa aí que para a aquisição de maquinário o município deve receber 250 mil reais para compra de uma escavadeira hidráulica e mais 90 mil para compra de um trator agrícola com verbas federais. Ele destaca também que está próximo de conseguir 300 mil reais para investir na construção de uma estrutura coberta, uma espécie de quiosque com dois andares que será instalado no meio da Praça Rui Barbosa. O espaço será utilizado para eventos, especialmente para atividades da Feira do Livro do município. Isso mesmo, essa é uma ideia que surgiu há algum tempo já, porque durante eventos como a Feira do Livro, por exemplo, é necessário montar estruturas lá, barracas e às vezes acaba chovendo forte, atrapalhando as atividades do evento. Então o prefeito espera que com a construção dessa estrutura, essa espécie de quiosque, vá oferecer mais conforto e também não vá atrapalhar, as pessoas vão poder visitar com chuva ou com sol, elas vão poder desfrutar de um ambiente confortável. E além da Feira do Livro, outras atividades vão poder ser realizadas lá, inclusive shows artísticos de fomento à divulgação da cultura, os talentos aqui do município e talvez da região também. O prefeito está bastante otimista com relação a esse projeto, mas ele citou ainda outras melhorias que devem ocorrer aqui no município com a chegada desses recursos. recursos que, destacando ainda, não estão totalmente assegurados, mas que ele recebeu posicionamento positivo, né? De que poderão vir, poderão, não está nada definido ainda. Como, por exemplo, verba para melhorias na estrada ali da Vendinha, aquela estrada de chão que é bastante complicada, a situação ali, buracos e a poeira acaba prejudicando os moradores, aquela estrada poderá ser pavimentada a partir da chegada desse recurso federal. A Transitrus também deve receber cerca de 4 milhões para investimentos e, além de melhorias aqui no bairro Timbaúva e seus arredores ali. Vai vir um recurso para melhorias e também pavimentação de diversos bairros que compreendem a grande Timbaúva. Ok, bem, mais uma notícia aqui do JP News, já noticiamos isso na segunda-feira, clientes que ficaram sem dinheiro no feriado estão revoltados com a agência. Recapitulando o assunto, na segunda-feira fizemos uma matéria aí dos clientes que estavam indo a alguns bancos, principalmente a agência do Banco do Brasil e não conseguiam retirar porque os caixos estavam vazios, né? Agora pela manhã a gente fez uma outra matéria, uns protestos que foram feitos durante o feriado, o feriadão as pessoas colocaram em bilhetes, usando os próprios cupons de valores aí na sede de uma das agências aqui no centro, no Banco do Brasil, né? Isso mesmo, as pessoas pegaram os envelopes de depósitos do banco e deixaram suas mensagens ali, né, de manifestação contra o ato do banco de não renovar os depósitos. A falta de dinheiro começou no domingo, segundo informações dos próprios usuários, né? E na segunda-feira se agravou ainda mais, havia fila no banco, as pessoas tentando em vários caixas e não conseguiam, saiam bravas de lá e hoje piorou ainda mais, né? Porque pra muitas pessoas o dia é um dia útil já de movimentação pela manhã, dia de pagar contas, inclusive uma das pessoas que nos chamou pra ir até lá registrar a situação, ela estava tentando sacar dinheiro dinheiro pra fazer o pagamento de uma funcionária e não conseguiu, então vai ter gente recebendo com atraso, assim como pagamentos também, outros pagamentos que deveriam ser feitos e não foram, a situação é bastante complicada. Algumas pessoas, quem tem conta em outro banco se dirigiu a outra agência, o problema é que outras agências também ficaram sem dinheiro, então complicou bastante a situação. E onde há dinheiro, está havendo problema na leitura do cartão. No caixa eletrônico aqui do Banco do Brasil, situado junto ao supermercado IMEC, algumas pessoas estão reclamando que tem dinheiro, porém elas não conseguem retirar, porque dá erro na leitura do cartão. Então, ficou bastante complicada a situação, as pessoas vão voltar na agência agora a partir do meio-dia, já que hoje a agência reabre ao meio-dia, na expectativa de conseguir efetuar o SACS. Vamos aguardar a situação se normalizar. Muito bem. Bom, olha só, panqueca de bergamota será uma das atrações da festa da bergamota deste ano. Segundo o vice-prefeito Luiz Alberto e presidente da comissão organizadora da festa bergamota, haverá um vasto cardápio feito com produtos feitos com bergamota, e uma das atrações será a panqueca de bergamota. E uma novidade outra interessante, que foi informada pelo vice-prefeito Luiz Alberto de São Sebastião do Caí, é de que os ingressos para a entrada no Parque Centenário durante a festa que acontece no mês de maio e junho, será cobrado só a partir de um determinado momento. A previsão é de que a partir das 17 horas seja cobrado, antes disso, as pessoas podem entrar sem pagar nada, né? Interessante, né? Sim, com certeza. abrange mais, né? A possibilidade das pessoas poderem visitar, conhecer a festa do bergamota. Até porque na última edição houve uma reclamação muito grande dos altos preços, né? Cobrados na portaria. E o prefeito, o vice-prefeito e presidente da comissão já disse que neste ano a festa será um cunho voltado para o popular. Os valores já foram divulgados? Não, ainda não foram divulgados. E agora, neste sábado, serão apresentados os trajes oficiais da rainha e as princesas no evento Alegues Manhãs de Sábado que acontece no centro da cidade. É, a festa da bergamota que está movimentando o município, né? Desde o ano passado já se falava que se aguarda uma grande festa aí na cidade. A gastronomia, pelo visto, vai estar bastante variada, bastante curiosa, vai ter bastante coisa para a gente conferir. E além da beleza das soberanas, né? Que deve ser ressaltada ainda mais agora com o traje real, né? A corte vai receber seu traje real. Aguardamos aí para conferir os modelitos que elas devem estar vestindo daqui para frente, né? Durante a divulgação da festa. As soberanas que têm a incumbência de divulgar o evento, né? Viajar junto com o prefeito, visitar outros municípios fazendo o convite para que toda a região, todo o estado venha até São Sebastião do Caí e confira essa que é uma das maiores festas do município e que espera um público grande nesse ano. É verdade. Bom, Clarice, nós vamos voltar a falar de carnaval porque encerra nessa semana o prazo dado pelo prefeito Paulo Seredo para que as escolas e a Associação dos Carnavalescos preste contas do carnaval de 2013, ou seja, do carnaval do ano passado. Sem essa prestação de contas, não sai desfile. Pois é, Adriano. Estamos no aguardo aí do posicionamento do presidente da Associação dos Carnavalescos. Ele que na semana passada tentava conseguir a última nota que faltava para esse acerto final. Ele, na sexta-feira, conversando com nós, ele informou que estava indo atrás desse documento que deveria pegá-lo no mesmo dia para, posteriormente, poder fazer o acerto final e apresentar o relatório à Prefeitura Municipal. Eu não consegui contato com ele no dia de hoje ainda devido ao feriado, talvez ele esteja ocupado ou descansando, não sei. Mas a gente vai tentar localizar o Chico para ver se ele já conseguiu esse papel, para ver se a prestação de contas vai ser feita hoje, amanhã, quando vai ser feita, para ver se realmente vai dar tempo. Ele estava bastante otimista, dizendo que só faltava essa nota e que tudo estaria acertado. Mas até que se entregue, que se finalize, ainda há aquela velha incógnita. Será que haverá carnaval em Montenegro? E essa mudança na data do carnaval acabou confundindo muitas pessoas. Várias delas entraram em contato conosco, perguntando se haveria ou não o desfile na noite de segunda-feira, dia 3. E ainda aguardam a resposta concreta, se haverá carnaval no dia 15. Será que teve gente que foi até a Ramiro Barcelo para assistir? É, isso não se sabe ainda. Ninguém relatou, mas se alguém estiver nos assistindo e tiver ido até a Ramiro, por favor, nos informe. Está aí uma curiosidade. É verdade. Bem, continuamos aqui com o nosso estúdio aberto pela Rádio Progresso Montenegro, ao vivo, e gravado pelo estúdio aberto. Ainda falando sobre carnaval, clarece. O vereador Márcio Miller informou que colocou o seu gabinete à disposição para que as escolas pudessem ter uma assessoria técnica para essa prestação de contas. Mas, segundo ele, o pessoal apareceu uma ou duas vezes e depois sumiu. Exatamente. Essa informação que nós temos também, o assessor do vereador Márcio Miller tentou dar um apoio, mas realmente parece que os carnavalescos foram lá algumas vezes e acabaram desistindo. O motivo a gente não sabe. Eles simplesmente pararam de procurar o auxílio. Quem sabe se tivessem continuado indo, tivessem repassado a papelada, recebido as orientações do João, que é o assessor do vereador Márcio. Quem sabe se essa prestação tivesse sido concluída no prazo. Quem sabe esse ano eles se disponham a receber um auxílio. Certo. Muito bem. Bem, o Jornal Progresso dessa semana e o portal JP News já está divulgando que mais de 200 caiense participaram do desfile das escolas de sambas, desfile de grupo especial de Porto Alegre. Inclusive, algumas caiense foram destaque nesse desfile, né? Que encerrou a apuração ontem. O desfile de Porto Alegre sempre é uma atração, né? Depois do Rio de Janeiro. Para nós aqui é o mais importante. O carnaval do CAI esse ano vai coincidir com o carnaval de Montenegro, caso haja, né? No dia 15. Então, as comunidades vão ter a opção de escolher. Lá no CAI, apenas uma escola desfila. E uma convidada. É. Duas escolas aqui, duas escolas lá. As prefeituras poderiam entrar num acordo referente aos horários, né? Para, de repente, a comunidade poder prestigiar os dois eventos. Mas acho difícil disso acontecer. A comunidade realmente vai ter que optar por assistir o carnaval do CAI ou de Montenegro. Ok. E bem, tanto no desfile de Montenegro como no desfile do CAI, haverá a presença anunciada nos blocos, né? Até seria interessante nós pesquisarmos quantos blocos já estão escritos para os desfiles, né? Isso mesmo, Adriano. Os blocos que têm animado o carnaval, né? Um exemplo disso é a cidade de Triunfo, onde esse ano o carnaval foi composto apenas por blocos. Cerca de 15 blocos fizeram a alegria da cidade. Foi grande o número de pessoas que foi até a avenida lá, a principal da cidade, assistiu o desfile. Os blocos investiram pesado em uniformes, em carros de som. houve caminhão com som, houve ônibus, caminhonete, enfim, eles fizeram um investimento bem expressivo, mas valeu a pena, foi muito bonito. Apesar do número de componentes não ser tão grande, os poucos que foram fizeram bonito. Movimentaram, agitaram, dançando e cantando. Foi bastante interessante. E no final de todo o desfile, os blocos se reuniram, né? Uma espécie de confraternização, um momento bonito, onde não foi, até o momento que eu estive lá, não foi presenciado nenhuma briga, nenhum mal entendido. Se reuniram, todos dançando, todos comemorando, se divertindo. A exemplo dos velhos tempos, né, Adriana? Quando o carnaval era uma coisa mais tranquila, uma coisa mais família. Haviam várias famílias com crianças pequenas, com senhores já um pouco mais de idade. A comunidade de Triunfo está de parabéns pelo carnaval, movido pelos blocos, né? Esperamos que os blocos aqui de Montes Negros também façam bonito na Avenida do Samba Ramiro Barcelos. Isso, a tradicional Avenida do Samba aqui na cidade de Montes Negros. Bem, o Jornal Progresso destaca nessa sexta-feira na sua edição, tradicional edição que é distribuída em 10 municípios com 10 mil exemplares distribuídos gratuitamente. A reportagem sobre a questão que envolve a escola do bairro Imigração, onde havia uma denúncia de que a direção da escola estaria exigindo, essa denúncia foi feita na Câmara de Vereadores na última sessão, que a direção da escola estaria exigindo o uniforme dos alunos, né? A gente entrou em contato com a escola, a escola disse que não é fato isso. Isso foi um dos temas mais abordados na última sessão da Câmara, né? Exatamente, Adriano. Isso que, segundo os vereadores, se transformou em um constrangimento para os alunos, né? Que ao chegar à escola eram alertados de que se não utilizassem, se não usassem o uniforme, não deveriam ir para a escola. Mas, conforme tu mesmo acabaste de dizer, a direção da escola nega essa informação. Então, esperamos que isso realmente não seja verdade, um momento que é uma certa discriminação, né? Porque nem todos os alunos têm poder aquisitivo para adquirir o uniforme. Mas foi batido também na tecla de que é a obrigação do município fornecer o uniforme. Os vereadores pediram informação a respeito disso, se o governo municipal está disponibilizando ou não tanto o uniforme quanto o material escolar. E vamos ver aí quando é que virá essa resposta, né? Na verdade, a informação oficial é de que nos últimos anos nunca foi fornecido isso, né? Os vereadores fizeram uma referência há um ano e, na verdade, segundo a diretora da escola, que foi nessa própria escola de imigração, ela informou que foi uma parceria da prefeitura com uma empresa privada que estava fazendo um projeto ambiental e foram doadas camisetas, mas não camisetas da escola, camisetas do projeto. Do projeto. É, isso também é motivo para as empresas refletirem, né? Daqui a pouco uma parceria com o governo municipal pode render aí uniformes para as crianças, as empresas divulgarem suas marcas. Eu acredito que as camisetas possam ter o brasão da escola, possam ter da prefeitura também e daqui a pouco da empresa, por que não, né? Já que alguém se dispunha a contribuir, a colaborar. Para as famílias carentes, isso seria muito bom, né? porque é complicado todo dia a criança ter que ir para a escola com uma roupa diferente, mas vamos aguardar. Bom, vamos falar de esporte agora no estúdio aberto. Bem, dois montenegrinos são destaque da seleção brasileira de Muay Thai, né? Isso mesmo, Gustavo Kuhn e Adriano Souza devem estar viajando nos próximos dias para representar a região e o país, né? Eles que foram convocados pela Confederação Nacional de Muay Thai para ir para a Tailândia num torneio mundial onde reúnem atletas amadores e profissionais de diversas regiões do mundo. Um importante torneio apesar de ser amador por ele reunir esse expressivo número de participantes ele se tornou um dos maiores campeonatos reconhecidos mundialmente. A expectativa dos atletas agora é referente a patrocínio até a semana passada eles ainda não haviam conseguido patrocínio para viagem sendo que passagem e hospedagem além da inscrição é por conta dos próprios atletas por ser um torneio de caráter amador o Gustavo Kuhn que é profissional, né? Ele tem o patrocínio apenas para os campeonatos profissionais em que ele participa para campeonatos amador ele precisa desembolsar o valor de seu próprio bolso então tanto ele quanto o Adriano Souza aguardam o manifesto de empresas ou pessoas que queiram colaborar para a viagem se tornar possível. Interessante nessa matéria do jornal Progresso destaca aí a trajetória do Adriano Souza que já está na seleção brasileira de Muay Thai que é uma trajetória muito recente ele acabou entrando por acaso, né? Exatamente ele conheceu o Gustavo os dois acabaram se tornando amigos e ele sempre recebeu o convite do Gustavo para que fosse até a academia só que ele acabou ficando por falta de motivação não sei ele acabou resistindo por um bom tempo até que um dia ele resolveu não, em consideração ao amigo Gustavo vou lá ver como é que é foi participou de uma aula gostou acabou se inscrevendo se matriculando na academia começou a integrar o grupo e ele com 32 anos estava acima do peso fumava estava numa vida assim meio relaxada, né? e aí acabou pegando gosto pela coisa inclusive abriu duas academias filiais do Gustavo e começou a praticar pesado no ano passado ele conquistou o campeonato gaúcho de Muay Thai e o vice campeonato brasileiro foi um destaque dando orgulho para o pessoal que treina junto com ele e para o Gustavo também que foi incentivador da carreira do Adriano e agora ambos vão disputar o torneio mundial juntos em categorias diferentes por peso mas estarão juntos lá um torcendo pelo outro muito bem o portal J.B. News destaca também o afogamento de um presidiário que estava com uma tornozeleira eletrônica os detalhes já estão no J.P. News desde ontem exatamente o Rio Caí revelando mais um corpo essas situações volta e meia acontecem alguém que se perde posteriormente é encontrado morto no Rio Caí lamentável é verdade seguimos aqui com o nosso estúdio aberto pela Rádio Progresso de Montenegro e também pela J.P. TV quem está ouvindo agora ao vivo pela Rádio Progresso estamos aqui nessa quarta-feira quarta-feira de cinzas e quem está vendo a gente está vendo a gente logicamente gravado pela J.P. TV e também pelo portal J.P. News são as duas mídias eletrônicas onde são veiculados a nossa programação aqui em especial o programa estúdio aberto da R.P. M. Rádio que começou originalmente na rádio e que agora foi estendido também para a nossa J.P. TV bem, claro estamos preparando uma matéria com o prefeito municipal de Montenegro Paulo Azeredo sobre as ideias que ele já apresentou e como está o andamento dessas ideias duas delas que eu me lembro agora são ideias bastante fortes que foram colocadas aqui nos veículos do grupo Progresso de Comunicação que é a transformação da rua Ramiro Barcelos em uma rua coberta ele deu essa informação exclusiva para a J.P. TV em uma entrevista no ano passado na Feira do Livro e também da construção de um restaurante em cima do frigorífico Renner são dois dos assuntos que serão abordados como o próprio prefeito para saber como está o andamento dessas ideias dele exatamente Adriano hoje pela manhã a administração municipal ainda encontra em recesso devido ao feriado de carnaval mas nas próximas horas vou entrar em contato para ver se o prefeito aceita conversar com nós a respeito desses assuntos desses dois e de vários outros vários projetos do prefeito que ainda não foram executados para saber se ele ainda pretende colocá-los em prática ou o que que vai fazer ideias bastante originais digamos assim criativas como essa que tu mencionaste a respeito de um restaurante de um quiosque no antigo frigorífico Renner o prédio que ainda encontra-se lá precisando de reformas enfim tem toda uma problemática envolvendo aquela estrutura há quem defenda a demolição há quem defenda a preservação e até agora não se sabe ao certo o que vai acontecer com o Renner no entanto o prefeito já tinha esse sonho antes mesmo da definição do que vai acontecer com o prédio o prefeito já manifestava o desejo de ver aquele local transformado em um ponto de encontro dos montenegrinos é verdade bom Clarice vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto muito obrigado pela participação certo Adriano novas informações a qualquer momento no portal JP News bem até mais pessoal do que vai acontecer então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.